Essa aí é a Briar, a nova campeã do LoL, que rapidamente virou uma das campeãs mais populares de todo League of Legends. Agora, só tem um probleminha, um detalhe, ela não funciona. Olá também que é o Ukla, e hoje a gente confere o que aconteceu com a Briar, uma das campeãs mais hypadas dos últimos tempos, e que teve um lançamento terrível. No dia do seu lançamento, a Briar estava com essa taxa de vitória aqui, 29.5%. Isso significa que a cada 10 jogos que você jogava, 7 você perdia. É muito normal que campeões novos do LoL tenham uma taxa de vitória ruim, afinal as pessoas não sabem jogar com ele. Mas desse jeito aí, é inédito. Então hoje a gente vai entender o que aconteceu com essa campeã, e a gente vai ver também o que algumas poucas pessoas estão fazendo com ela pra ter bastante sucesso. Agora, antes da gente ir pro assunto do vídeo, eu tenho uma pergunta rápida pra você. O que afeta mais a sua autoestima? Ser bronze ou ser calvo? Sem brincadeira, atualmente cerca de 20% dos jogadores do LoL são bronze. Enquanto que se você trouxer isso à tona numa roda de amigos, pode ser que muita gente nem saiba do que você tá falando, afinal não é todo mundo que joga LoL. Agora calvície sim, todo mundo sabe o que é, e muita gente se importa. Entre os homens, cerca de 50% das pessoas são calvas. E apesar de não ter cura, calvície sim tem tratamento, e aí que entra um patrocinador já recorrente aqui do canal, que é a Manual. Com a Manual, você vai receber uma prescrição médica personalizada, feita online mesmo. E aí na sua casa você vai receber regularmente uma caixa como essa aqui, super discreta só com o seu endereço na parte de cima. Então, por exemplo, isso aqui é o meu shampoo, que já tá quase acabando. E aí eles vão repondo os produtos pra você conforme for adequado ao seu caso. Dá só uma olhada no antes e depois dessas pessoas. Lembrando que o tratamento é de uso contínuo, e que os resultados costumam ser mais visíveis a partir do quarto mês. Ah, e o tratamento é indicado tanto pra quem tá começando a perceber sinais de calvície assim, como pra casos mais avançados. Gente, tudo online, sem precisar esperar em fila de consultório e nem sair de casa. Achou interessante? Usando meu cupom CANALDOUKLA40, você vai ter 40% de desconto no seu primeiro pedido. Mas aproveita, que é por tempo limitado. O que você tá esperando, cuide da sua autoestima com os produtos da Manual. Link na descrição. Então no dia do seu lançamento, a Braire teve um pico de popularidade. Mas como não é todo mundo que tava preparado pra comprar essa campeã, ela ficou ainda mais popular no dia seguinte. Tendo presente em cerca de 20% dos jogos. E você pode pensar, caramba, de cada 10 jogos, ela tava aparecendo em 2, até que não é tão popular assim. E isso também é muito normal, porque quando lança um novo campeão, as pessoas têm medo de jogar com ele no time e contra também. E esse aqui é o gráfico de ban rate da campeã. Ou seja, 55% do tempo, ou mais, ela não estava disponível, porque um dos times acabou tirando ela. Outra razão pras pessoas não terem conseguido jogar bem com a Braire logo no começo, é porque ela é uma campeã única em vários aspectos. Ela tem uma habilidade que você utiliza, e ela basicamente sai correndo na direção do cara e começa a dar auto-ataque nele. E isso dura 5 segundos se você usa o W. Agora, se você usa o seu Ultimate, isso aqui dura pra sempre. Então se eu pego, uso o meu R no cara, aí eu vou na direção dele, e pronto. Eu vou ficar dando auto-ataque nele, sem parar, até eu ser abatido, ou ele. Isso significa, por exemplo, que se o adversário for pra baixo da torre, eu vou atrás dele, e se ele for pra fonte, eu vou atrás dele também. E aí você pode imaginar o que não aconteceu com as pessoas usando essa habilidade aí. Então, é desse tipo de jogada aqui que eu tô falando. Começa bem, ela basicamente dá Insec no Yasuo, mas o que ela faz também é colocar em tempo de recarga o E dela. Então, a partir de agora, ela não tem mais como cancelar o Berserk. E aí, se você reparar, ela deu um Ultimate pra tentar pegar o Yasuo, e acertou uma pessoa que estava na base. Então, ela tá aqui, o Yasuo vai ultar ela, ela deu um R, que acabou não pegando no cara, só que pegou na Riven, que tava lá na fonte, ou no Israel. E aí... E aí já era, cara. Isso aconteceu nos arredores do Esmeralda 4. Imagina no Ouro, no Prata, no Ferro e no Bronze. E como se não fosse suficiente, a própria Riot Games estava levando os jogadores de Briar na direção errada. Como você sabe, hoje em dia o LoL, ele tem um sistema de recomendação de habilidades. Então, aqui eu estou nível 1 com a Briar, e aqui aparece pra mim qual habilidade eu devo pá no primeiro nível. E eu vou colocar um ponto aqui. Colocando a campeã no nível 2, o próximo ponto, ela recomenda que eu coloque no E. E até aí, beleza. Na sequência, no nível 3, e aqui que tá o problema. Essa recomendação, até hoje, apesar da Riot ter informado que isso já foi corrigido, está errada. Quando você pega o nível 3, você não pode colocar um ponto no Q. Inclusive, algo que a própria Riot admitiu no Hotfix, que ela passou agora no 13.18. O Pet chegou alguns dias atrás, e aí ela passou uma mudança entre Pets, que é chamada de Hotfix. Onde ela aplicou alguns buffs na campeã, aumentou a vida base, aumentou a redução de dano que ela toma quando ela tá com ele ligado, diminuiu o tempo de recarga, e ela também corrigiu quais habilidades ela recomenda. Ou seja, tava errado. E obviamente, essa é uma mudança que só tá disponível no Pet Notes original em inglês. Se você entrar no em português, tem as mudanças aqui que a Riot fez no Arã, mas da Briar não fala nada. Ou seja, a campeã estava naquele jeitão tenebroso no dia do seu lançamento. Mas, e hoje? Hoje, ela tá desse jeito aí. Pelo menos no Esmeralda pra cima. De 62 junglers ranqueados, ela tá na posição 62. Ela continua a pior jungler possível, pelo menos segundo esse site aí. Esse aqui é o gráfico que mostra o quanto que a campeã melhorou desde o seu lançamento. A gente vê que no primeiro dia, ela tava muito ruim com essa tarjetória tenebrosa aqui, e foi melhorando ao longo do tempo, tanto porque as pessoas aprenderam a jogar com ela, quem não se entendeu com a campeã parou de jogar, e também porque ela foi bufada, igual a gente acaba de ver. Então, melhorou, e do jeito que tá esse gráfico aqui, indica pra gente que ela vai continuar melhorando. Ainda assim, a Briar é uma campeã que as pessoas ainda estão aprendendo diariamente. Por exemplo, qual o melhor feitiço de invocador pra ela? Tá todo mundo usando flash, mas, pelo jeito, ghost, fantasma, tem uma taxa de vitória bem melhor. E o item mítico, então? Tem muita gente entre quebra-passos e trindade, mas talvez o melhor seja hemodrenário. Agora, e se eu te falasse que tem algumas poucas pessoas que já descobriram como se joga com esse boneco aí? E os caras, basicamente, não perdem mais. Por mais que na mão da maioria das pessoas a campeã esteja fraca pra caramba, quando você para pra olhar os números, ela tem tudo pra ser completamente quebrada. Por exemplo, no E da campeã, ela chega a ter um escalonamento de 340% com AD e AP, conseguindo causar quase que o mesmo dano do ultimate do Nunu, completamente carregado. Então, agora a gente confere o jogador Amy Flaude, ele que tá no Grão Mestre com 576 PDLs, e das 33 partidas que ele jogou de Breyer, ele venceu 70% delas. E lá vai ele, talvez o melhor jogador de Breyer do mundo, eu estudei o jogo dele já, e tem algumas coisas bem interessantes pra te passar. A primeira coisa que a gente observa, que tá sobrando 55 de ouro pra ele, ou seja, ele não comprou o pote de vida inicial, ele tá saindo sem o pote, e isso vai agilizar um pouco a itemização do jogador. Começa de W, obviamente, porque o W, pra quem não sabe, dá pra gente muita velocidade de ataque. No nível 1, ele dá 60% de ataque speed, uma coisa absurda. No nível 5, isso sobe pra 120%. E por aí você começa a perceber que realmente os valores não batem, não faz sentido uma campeã ter habilidades tão fortes e tá tão fraca na meta. Então o jogador começou de W, e agora já o Poe jogou o Gromp ali na parede. Quando você colide o alvo na parede, dá muito mais dano, então é sempre importante fazer isso. E o E da campeã funciona mais ou menos como se fosse o Q do Sion. Então a habilidade que você começa a carregar naquela direção, você não consegue reposicionar, tá? Então é bem difícil de acertar, e eu acredito também que parte das pessoas foram beitadas por essa habilidade. Porque o forte do boneco tá no Q, no W e no R. O E meio que você mal consegue encaixar. E repara a habilidade que ele vai upar. Eu vou tirar a minha câmera da frente pra você ver, ele colocou um segundo ponto no W. E isso é muito importante, cara. A gente coloca um segundo ponto no W, porque aparentemente o caminho jogando com esse boneco aí é meio que fazer o full clear. Você vai jogar até pegar o level 4, pelo menos, aí você vai colocar o seu primeiro ponto no Q, e aí você vai começar a agantar. Então, começo de jogo com a campeã. O seu plano é fazer o full clear. Terminando o Red, ele vai provavelmente pular a parede aqui com o W, é isso aí. E aqui, você vê, a gente podia ter guardado o nosso E pra tentar empurrar todos os minions pequenos dos Craigs ao mesmo tempo contra a parede e limpar super rápido, certo? Só que, na passiva da Briar, ela tem dano em área. Então, rapidamente, principalmente usando a segunda parte do W, você consegue dar um dano em área que você limpa tudo rapidão. E ele chega aqui no Aronga por volta dos 3 e 35. 5 segundos depois que nasceu o Aronga, só que ele não recebeu lixo nenhum. Então, se tivesse recebido, provavelmente estaria aqui antes disso aqui nascer. Então, nesse jogo especificamente, eu acredito, ele tá indo agora pra um countergank aqui, eu acredito que ele vai pro Hemodrenário, certo? Mas, jogando de Briar, você pode fazer Hemodrenário, Trindade ou Quebra Passos. E aí que tá uma questão que tá em aberto. As pessoas não sabem qual é o melhor de ser feito. Se você observar o site de estatística, o que a gente observa é que o Hemodrenário é o melhor, certo? E por que ele é o melhor? Talvez por conta da sinergia que rola com a passiva da campeã. Gente, tive que regravar esse trecho porque eu descobri um negócio meio bizarro. Se você observar a passiva da Briar, ela fala ali nas linhas finais que ela recebe até 50% de cura aumentada com base na vida perdida dela. Então, aquela descrição da passiva da Briar traduzida, agora se liga na versão original. A Briar não tem regeração de vida, mas ela aumenta a sua cura de todas as fontes de 0 a 50% com base na vida perdida. E aí tem essa tabela que mostra que quanto menos vida a Briar tem, mais ela aumenta as curas que ela recebe. E aí está a explicação de por que Hemodrenário é tão forte pra essa campeã. Porque é um item que dá cura pra ela e ela tem maneiras de aumentar a cura que ela recebe. Só que se você lê só a passiva em português, a passiva traduzida, você não consegue chegar nessa conclusão. Pelo menos não com muita facilidade. Já que o texto é meio vago. E é importante comentar que o E da campeã coloca ela no estado tipo o W do Mastery. E ela acaba recuperando mais vida do que na própria fonte. Aqui ela está recuperando 21 por tique. Vou tomar um hit da torre. E vou aqui pro Rio. Eu vou segurar o meu E. Vou recuperar 22 por tique. E aí o que acontece? O valor que você recupera, ele escala com o nível dessa habilidade e escala também com a sua vida máxima. Então, por isso é tão importante você itemizar itens que dão vida pra ela. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem a Trindade, que tem o Fulgor, que tem uma sinergia pro kit da campeã. E o quebra-passos por outro lado, que simplesmente foi bufado recentemente e tá muito eficiente pelo valor que você paga pelo item. Então, antes de gravar esse vídeo, eu preparei essa planilha aqui e aqui nessa linha a gente tem o Hemodrenário e aqui embaixo a gente tem o quebra-passos. Os dois considerando o quanto que a gente tá pagando pelo item e o quanto que a gente tá ganhando em atributos. E aqui, nessa linha amarela, a gente tem o Hemodrenário sendo 121% eficiente. Ou seja, você tá pagando 3.200 em valor pelo item e ele tá te entregando 3.898. Agora, o quebra-passos você paga 3.300 e ele te entrega 4.100. Ou seja, é quase como se só por ter feito o quebra-passos você tivesse pegando dois abates e meio aí em valor. Mas aí que tá. Cada item dá um atributo diferente e às vezes um campeão vai valorizar mais um atributo do que o outro. E o quebra-passos na passiva dele ele aumenta a sua velocidade de movimento pra cada item lendário que você faz. E isso é algo que a Briar tem interesse. Inclusive, por conta disso e aí entra um pouco da minha opinião, eu acredito que a Briar no começo da partida ela tem um certo problema em ficar perto dos adversários. E por isso também que o fantasma acaba sendo um pouco mais interessante. Agora, conforme você coloca pontos no W e você começa a ganhar velocidades absurdas de move speed aí então isso não é mais um problema. Então tudo isso pra te falar que tem esses dois itens muito fortes pra campeã e talvez essas sejam as razões por trás. Então, a partir de agora a gente vai focar meio que nos abates que esse jogador vai pegar com a campeã e eu vou te explicar como é que ele tá usando as habilidades como que você deve usar também. E o uso das habilidades é muito similar a como você vai utilizar ela nos acampamentos também. Então repara só, cara. Então, a primeira coisa normalmente é utilizar o W e você vai fazer muitas vezes pra pular a parede. Fazendo isso seu boneco vai direcionar até o alvo mais próximo e começar a dar auto-ataque nele. Na sequência usa o Q porque o Q remove a armadura do alvo, certo? E é basicamente isso que a gente vai fazer durante o nosso engage também. E pra finalizar a gente vai usar o W. E isso é algo importante? você precisa utilizar a segunda parte do W antes de utilizar o E. Porque quando você utiliza o E você sai do modo de frenesi e aí não dá mais pra usar a segunda parte dele. E por incrível que pareça é simples assim. Agora vamos ver como é que ele tá utilizando contra os campeões. Na sequência eles tão puxando pra T2 e tá chegando o Ekarin. Vamos passar devagar pra entender como é que ela tá usando as habilidades. O Ekarin tá chegando com o E ativo. O que ela vai fazer? Provavelmente começou com o W usou o Q na sequência ou seja, cancelou o E do campeão tirou a armadura dele e agora ele não tem mais o controle do boneco pelo menos durante esses poucos segundos. Ele conseguiu reativar o W e aí o Ekarin saiu fora e ele retomou o controle do campeão. Certo? E o Ekarin continua por ali. Na sequência ela fez exatamente a mesma coisa. W, Q, auto ataque e na sequência ela dá o W novamente. O W é uma habilidade que tem mais dano quando o alvo tem menos vida. Então é uma habilidade de finalização que muitas vezes se você puder você quer aguardar um pouco pra reutilizar. O próximo Abate da Campeão vai rolar por agora. Tá rolando uma confusão aqui no bot. Tem 4 campeões inimigos e em breve 4 do nosso time também. A Briar tá 3 barra 1 com Emo Drenário. O To pegou no Malfit. Malfit AP, certo? Aí na sequência ela usou o W, Q. Ela tá aqui no meio. Lembrando que ela dá dano em área, certo? E não é pouco dano. Usou um E carregado ao máximo. Deu muito dano no Malfit. E aí ela retoma o controle do boneco. Usou o W na sequência de novo. E aí finalizou. Então quando que você vai utilizar o seu ult de Briar? Ou no meio de uma Muvuca que aí o seu CC acaba pegando uma galera. Ou quando você tá perto. Aí aumenta a sua chance de pegar o seu R. Você de preferência não quer ficar atacando o seu ult como se fosse o ultimate da Ashe. Certo? Do outro lado do mapa. Que com certeza muita gente fez agora no começo jogando com ela. Então tacou o R. Pegou no Malfit. Assim que ela chega a gente vê ali na esquerda o tempo de recarga é W. Já vai usar o Q pra tirar a armadura do cara. Lembrando que dá pra usar o Q também pra mudar o target que você tá atacando sem parar. E aí ela usa o E pra mitigar o dano que ela tá recebendo e também aplicar CC nos caras e dano. Acabou a luta. Sem vida nenhuma só que boa parte do time inimigo foi eliminado. O que ele vai fazer? Vai base? Não. Ele vai fazer o dragão. Por quê? Porque a Briar consegue recuperar muita, muita vida. Olha isso. Tá terminando o dragão. basicamente vida cheia. Um pouco à frente na partida ela agrupa pro time dela pra soltar o Arauto aqui na T1 do vídeo. O segundo Arauto. Tem uma Seraphine sem vida tem uma Kayle o time dela tá fechando pelo rio. E aqui a gente vai perceber que em algumas situações você acaba nem utilizando o seu E. Certo? Usou o W não usou o Q ainda usou o Q agora tá esperando de perder bastante vida pra usar o W já usou não usou o E ainda o W já voltou ela já reutilizou o W mais uma vez provavelmente vai usar o Q na sequência usou o Mecarinho usou o W e pronto. Então pegou dois abates conseguiu ganhar uma TF pro time dela. Então o que acontece? Quando você usa o seu W você entra no estado de frenesia que você ganha muito atributo. Nesse ponto aqui é 120% de ataque speed. Se você usa o seu E você meio que cancela isso. Então você basicamente não usa ele mais ou usa com uma frequência bem baixa. Agora ele tentou usar ali pra finalizar o Malfit. E agora a gente vai pra uma das lutas finais a campeã acabou de Emo Drenário com o Telo que é um item muito forte pra ela, certo? Lembrando que você quer ter itens com vida e dano físico de preferência e fez Dança da Morte também que é um bom item pra campeã. Então vamos ver como é que ela vai jogar ela acaba de ser empurrada pelo Ultimate da Pop usou um ult lá no meio será que vai pegar em alguém? Difícil não pegar, hein? Mas não pegou. Começou com E ou seja, daqui pra frente ela não consegue mais mitigar o dano que ela vai receber. Basicamente nem usou nada, cara. Só apertou o W e o campeão jogou sozinho dali pra frente. E aqui vai rolar um negócio muito interessante, ó. O Ecarim é um dos caras que fugiu, certo? Ele e a Kayle. E onde será que ele está? Então esse mato como você sabe é um mato muito comum que as pessoas dão B. O que ela faz? Ela usa o W perto dele. O range que detecta é mais ou menos como se fosse o range de auto-ataque da Jinx quando ela tá com o foguete equipado. aí detectou que o Ecarim tá lá dentro ganhou a visão dele e é só usar o Q pra pular no cara. Gente, e essa é a Briar. Uma campeã que lançou muito mal mas aparentemente pode ser forte pra caramba. Se você gostou desse vídeo deixa o seu like e se inscreva. Tchau!